O WTCC regressou este ano ao Circuito da Boa Vista após a passagem no ano passado pelo Autódromo de Portimão. Tiago Monteiro teve assim nova oportunidade de correr em casa com um piloto portuense a alcançar o seu melhor resultado na sua cidade. Apesar de já ter vencido em Portugal, nos Autódromos do Estorilo em 2008 e no Algarve em 2010, Tiago Monteiro nunca tinha conseguido um pódio no Circuito da Boa Vista, algo que conseguiu na segunda corrida ao ser terceiro classificado. O Porto recebeu a sexta etapa do WTCC, prova que é dominada pelo Chevrolet com os seus três pilotos a ocuparem os lugares cimeiros. Tiago Monteiro antes da corrida não se encontrava confiante, pois a mudança para o novo motor a gasolina 1.6T não estava a correr de feição e não conseguiu tirar as dúvidas nos treinos livres. Contudo, a qualificação correu bem, com o portuense a ficar na quinta e quarta posição para as duas corridas do fim de semana. O objetivo passava por ameaçar o domínio da Chevrolet e somar pontos para a classificação geral. Na primeira corrida, Tiago Monteiro ficou à porta do pódio ao ficar na quarta posição numa prova conquistada por Alain Menuh, que ficou à frente dos colegas de equipa Ivan Müller e Robert Ruff. O britânico líder da classificação geral conseguiu redimir-se na segunda corrida ao vencer a prova depois de partir no terceiro lugar. Huffe beneficiou da penalização do italiano Dast por falsa partida depois de partir na primeira posição e numa luta reinhida com o seu colega de equipa, Müller, conseguiu levar a melhor e cruzar a bandeira xadrez na primeira posição. Logo a seguir aos dois pilotos da Chevrolet surgiu Tiago Monteiro para a delírio dos adeptos portugueses. O português conseguiu assim subir duas posições na classificação geral e está agora no quarto lugar atrás dos pilotos da Chevrolet, nomeadamente Robert Ruff, Ivan Müller e Alain Menuh. Tchau, tchau, tchau.